Graça, nossa, faz tempo que eu não te vejo. É que eu tava muito poupada esse ano. Não dá pra ver, né? E aqueles 15 real que eu te emprestei no baile funk? Ah, não. Isso é coisa do ano passado. Agora eu sou uma mulher de Deus. Mas não foi na igreja que tu fez o filho, né? Cadê os 15 real? E se você fosse madrinha do filho? Ó, isso é golpe, hein, siriga. Tá ligada que tu tá empresária agora, vai querer dar o filho pra tu batizar, pra tu dar presente caro. Fica esperta. Sei pra quê, né? Quando dou presente nem pros meus filhos, vou dar pro filho dos outros. Imagina, achei que vocês tivessem uma amizade entre nós. Quando voltar os 15 real, a gente volta a amizade. Vambora. Volta a loteira. Volta a loteira da porra. Aqui, senhora. Nossa, você tá me achando cara de pobre? Ué, não gostou? Só que nem roxmola, é uma ofensa, né? Liga não, mãe, aqui tá ruim, mas na ferial das nossas empresas tá bombando. Empresa de pedinte? Aham, tá bom. Essa eu quero ver. É, vai ter pra tu ver uma filhão realé, um seropético e um capão redondo, chupa. Meu querido mundo, tá ficando pequeno pra minha mãe. Eu não acredito que a senhora tenha uma empresa de franchisenzinha. Não, não é franchisenzinha que eu não vou fazer franchisenzinha, que eu não sou manicure, eu sou pedente. Vambora, ah, palhaço. Mãe, abusada, você não dá tua cara? Mãe, hoje eu tô parecendo um bong, sabe? Eu tô nas nuvens. É, então tem cuidado, tá? Pra não arrancar tua caixa preta. Mãe, eu tô falando sério. Sonhei a noite toda com o amor da minha vida. Agora tu vê, ele vinha assim saindo de dentro das águas. Aí eu fiquei com uma dúvida e fiquei pensando, mas será que o amor da minha vida é um boto cor-de-rosa? Fiquei com essa questão. Com essas águas poluídas, é um boto cor-de-óleo, né? Mas eu fico encurcada. O cara do peixe? Parecia em peixe, né? É, tu mexe aí. Nossa, só não levo que eu tô sem trocado. Mãe, mas aí troca. Sem ter também. Eu peço delivery, tá? E vai abrir. Pede o cartão dele, mãe. É, me dá um cartão aí rapidinho, moça, que vai abrir o sinal. Obrigada. Obrigada. Vai, vai, Elisara, vai. Ai, o cheiro que é ruim, né, mãe? Nossa, e o cheiro da minha Chewbacca. Cruze! Por licença. Por licença. Como é que a senhora pode ajudar eu a continuar investindo na minha ONG? Ah, é? O que vocês fazem? Eu tô pegando os pedintes na rua e aí dando oportunidade. Ai, que tudo! Vocês dão curso de quê? A gente dá curso de pedintes pra ensinar a pedir mais. Se vocês quiserem até 10% de desconto, que eu sou sênior. Então eu consigo praticar, tem interesse? Olha, infelizmente a gente não vai poder ajudar, não. Maridão gastou tudo no pacote do resort. Maridão? Toda sorte pra seu empreendimento, viu? Tá bom. Toda sorte no seu casamento também. Que um maridão desse tá na cara que é gay, né? Que ele fala que tudo... Não, pelo amor de Deus! Não tem nada contra que meu filho também é. Agora, fazer a mulher de palhaça... Mas tu também quer... Tá porque quer, né? Que os outros sabem... Eles sabem que é. Tá me entendendo? Porra! Por excesso, por excesso... Será que você vai ajudar uma senhora que tá com tudo vazando, que é incontinência? Aceita um remédio? Não, aceito dinheiro. A senhora já deve tá bem, né? Você é bonita, né? Obrigado. A genética é boa, é de família? A genética na minha casa é bem desgraçada. Você só leva pra minha filha... Mas, nossa, tu sorriu agora, tu leva até galão. Dizem que eu pareço com algum ator. Tô precisando de um ator lá em casa fazer um filme pornô. Nossa, eu leva pra minha casa molinha se você não fosse casada, sabia? Me deu molinho, né? Eu só não levo porque eu tenho mó filha que já me dá molinho mesmo. Rápa porra, mó cicla.